Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma das dúvidas que vocês tiveram no último vídeo de cabelo, que foi sobre o porquê que eu parei de usar camomila e os produtinhos que eu usava no meu cabelo. E também, gente, eu já coloquei nesse vídeo também eu cortando meu cabelo, então agora já tá cortado. Mas eu mostrei o passo a passo pra vocês. E se vocês gostam desse estilo de vídeo, já deixa o seu like, compartilha com quem que você acha que vai gostar e se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, tá? Lembrando também do Cuponomia, que é uma extensão pro Chrome e também um aplicativo de celular onde você consegue cashback e também você consegue muitos cupons de descontos em várias lojas, são mais de 2 mil lojas, pra vocês conseguirem desconto, tanto pra produtos pra cabelo, produtos pra vestuário, então tem muita coisa, tá? Eu vou deixar linkado aqui o meu link, que você se cadastrando pelo MeLink, você já tem 5 reais garantidos no Cuponomia. Então aproveitem. Então, começando a falar pra vocês sobre por que que eu parei de usar a camomila. Faz cerca de 2 anos e meio, quase 3, que eu comecei a clarear meu cabelo. E ele clareou, me encalareou demais, eu gostei muito do resultado. Só que eu enjoo muito fácil das coisas, assim como eu tinha enjoado, deu cabelo escuro, eu enjoei dele claro. Então agora eu tô deixando ele voltar ao que era naturalmente. Possivelmente depois eu vá voltar a clarear também quando eu enjoar dele mais escuro. E agora ele tá com a minha raiz assim, ó, um pouquinho mais escura. E as pontas mais claras, mais queimadinhas, né? E é isso, gente. Não tem nenhum motivo específico. Eu não me arrependi, eu adorei o resultado, tanto é que eu compartilhei muito com vocês. Agora eu só quero deixar ele ficar um pouquinho mais natural. E eu também tô com muitos cabelinhos novos crescendo. Então, vou deixar eles crescerem naturalmente por enquanto. E assim que eu resolver voltar a clarear de novo, com certeza eu vou mostrar todo o processo pra vocês, tá? Mas por enquanto é isso. E eu também vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz pra cortar o meu cabelo. Essa é uma das etapas principais do cabelo tá sempre crescendo e sempre se renovando. que eu falei pra vocês nos últimos vídeos de dicas. Se vocês não viram, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês irem lá conferir, tá bom? Então, agora bora pra mostrar pra vocês o passo a passo de como ficou o meu cabelo. E como que eu cortei ele pra vocês. Eu penteei aqui meu cabelo. Vou dividir eles no meio. E você vai puxar aqui, ó. No meio do couro cabeludo pra dividir realmente em partes iguais. Como eu falei, esse tipo de corte de cabelo é pra deixar reto. Então, se você quer um corte específico, é melhor você ir em um salão. E eu tô cortando o meu cabelo. Já tenho a minha franja aqui, ó. Que eu tô deixando ela crescer. Porque antes ela era do tamanho do meu cabelo mesmo. E eu acabei cortando ela mais curto. Só que eu gosto dela mais compridinha. Você vai dividir e vai puxar da frente até atrás. E é bom vocês virem com o auxílio de um espelhinho, ó. Pra ver se atrás tá certo. Bom, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o corte do cabelo agora. Vocês vão precisar de poucas coisas, tá? Esse corte de cabelo é um corte de cabelo um pouquinho mais reto. Então, se você quer um corte elaborado, eu aconselho você a ir a um salão. E se você também não tem muita confiança no que você vai fazer, melhor você não fazer. Então, eu estou aqui com uma escova. Essa daqui é a escova que eu tenho utilizado muito nos últimos dias. Que ela é uma escova de madeira, tá? Então, as cerdas são de madeira. Ela é de madeira e ela é da marca Beliz. Vou deixar aqui embaixo o link caso vocês queiram comprar. E vocês vão precisar também de um pentinho desses mais fininhos pra separar o cabelo. Embora eu já tenha deixado meio separado aqui. Vocês vão precisar de uma tesoura. Essa daqui, eu não uso ela pra mais nada. Só pra isso, tá? Então, é bom que você não fique mastigando o seu cabelo ali. E também de elástico de cabelo. Pra fazer aula, pra deixar ele na altura certa. Eu tô com um espelhinho aqui também, porque é muito importante que você deixe ele bem divididinho no meio, ó. Eu já dividi o meu aqui. Agora, a gente vai pentear todo o cabelo. Ó, gente. O meu cabelo, ele tá bem compridão. E eu não vou tirar muito, não. Só algumas pontinhas pra mostrar pra vocês como faz. Agora que eu já penteei meu cabelo, eu vou separar a mexinha com o elástico. E você vai, então, prender toda essa parte aqui, ó. E aí, você vai medindo aqui embaixo, aonde você quer, ou cortar, ou pelo menos pra medir. Agora, eu vou pegar o meu lixinho aqui. Eu vou abaixar vocês aqui também, pra vocês verem bem certinho essa parte. E, ó, gente. Então, estou aqui com um pedacinho de cabelo. Eu não vou cortar tudo isso, tá? E agora, você vai medir, então, com o dedo, aonde você quer cortar. Ó, deixando bem reto o cabelo, então. Daí, sim, você vai fazer o corte. E aí, ó, eu vou fazer o corte. Aí, agora que você já cortou, você vai medir pra fazer o outro lado igual. Ó, gente. Medindo aqui, eu achei que eu quero tirar um pouquinho mais desse lado. Então, eu volto. Eu tento pegar ele bem retinho de novo. E... E agora que eu já acertei o tanto que eu quero desse lado, eu vou fazer do outro. Ó, gente. Eu tirei cerca de quatro dedos. E agora, então, eu tiro o grosso, ó. E agora, então, eu vou ajeitar essa altura aqui. Prontinho, gente. Dessa vez, eu quis tirar uns quatro dedinhos. Pra sair bem a parte que tava... Que não tava tão... Hidratada assim, né? E agora eu vou passar o protetor térmico. E vou secar o meu cabelo pra mostrar pra vocês o resultado. O protetor térmico que eu gosto, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu uso ou esse aqui, que é o Ceri Expert da L'Oreal. Ou esse daqui, que é o Revlon Unique One. Hoje eu vou usar o Unique One. Eu sempre alterno os dois, igual o shampoo. Eu gosto de alternar. Bom, gente. Então, já mostrei pra vocês o passo a passo. Já finalizei meu cabelo. E ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês o comprimento dele. Ele tava cerca de aqui. E agora eu diminuei ele um pouquinho. E ele fica em U, né? Ele fica mais abuladinho assim. Não fica totalmente reto. Mas eu gosto muito desse estilo assim de corte. E esse é o passo a passo. Esse também foi o resultado do meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse conteúdo aqui no meu canal, já deixa o seu like. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. E se inscreve no meu canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 I can feel it, it burns inside Take away the pain, we can go insane